Olá, vamos saber a programação cultural para o fim de semana? Começamos com música. O cantor sertanejo Israel Lacerda é atração desta sexta no Ipahut, em Muri. A casa abre as portas às seis da tarde. Ingressos no local. Classificação, 18 anos. A banda de forró Trio Pirilampo toca nesta sexta, às nove da noite, no Deja Vu Music Bar, em Lumiar. Ingressos no local. Classificação, 18 anos. O músico Sérgio Lirão se apresenta nesta sexta, às dez da noite, no Loft. Ingressos no local. Classificação, 18 anos. O cantor de forró Henrique Júnior se apresenta nesta sexta, às oito da noite, no Roqueano Social Clube. Ingressos no local. Classificação, 18 anos. Júlia e Ivo Vargas se apresentam neste sábado, às dez da noite, no Deja Vu Music Bar. Ingressos no local. Classificação, 18 anos. Daqui a pouco eu volto com mais dicas culturais para você. Até já! Ingressos no local. Ingressos no local. Ingressos no local. Ingressos no local. Ingressos no local.